Toda a polícia de São Paulo na caçada ao matador de bandidos. Ele se intitula o justiceiro. Já matou 18 pessoas e avisa que ainda tem uma lista negra com muitos outros nomes. Mas a população está com medo. Anunciando que está fazendo justiça com as próprias mãos, o caçador de bandidos também já matou pessoas inocentes. Na segunda-feira à noite, aqui nessa esquina, o matador sequestrou suas duas últimas vítimas. Jairo Costa e um amigo que estava com ele. Ambos estão mortos e o amigo até agora não foi identificado. Três horas depois, a dois quilômetros daqui, nesse terreno baldio, os corpos dos dois rapazes foram encontrados. Dr. Alberto, aqui foram encontrados os corpos do Jairo Costa e da pessoa que estava com ele. O senhor acha que eles foram executados mesmo aqui? A impressão é essa. É um local muito ermo e muito abandonado. Eles não deveriam estar aqui. Eles foram trazidos para cá. Foram encontrados aqui, apresentando perfurações no tórax e na cabeça. Tudo leva aquele que eles vieram para cá forçados e aqui foram executados. Jairo não tinha nenhuma passagem pela polícia e trabalhava na companhia telefônica de São Paulo. E se por acaso me emprestar no bairro, pode procurar, porque eu sou nascido e criado aqui. Você pode mandar procurar toda a vila aqui se nós não prestam. Se o meu filho não prestava. Você pode procurar em todo lugar se ele não prestava o meu filho. E acabaram com a cidade dos meus filhos. Nos 18 assassinatos, 6 são muito parecidos com o de Jairo. Em todos, havia sempre um automóvel Opala, dirigido por um homem de cabelos castanhos claros, barba a sufar verde, estatura média e agindo como um policial. Este rapaz escapou de ser morto pelo matador do Opala. Mas o primo dele, Claudio Pasternak, não teve a mesma sorte. Morreu com três tiros na cabeça. Quando passou o Opala assim, este é um moleque mais ou menos de uma idade de 18 anos, que trabalha no ferro velho ali, falou. Esse cara é o matador. Bom, e aí? Aí vinha vindo ele de longe, mas não vi ele. Nem eu, o Claudio, não vimos ele, que nós estávamos de costas. Só sentimos quando ele começou a atirar. Quando ele atirou, deu o primeiro tiro, eu já me assustei. Quando ele deu o segundo, ele já tinha acertado o Claudio. E além do automóvel Opala do matador, outras coincidências mostram à polícia que os crimes têm uma ligação entre si. Tem características semelhantes, de seis a oito casos, apresentando perfurações no tórax e na cabeça, elementos todos com pequenas passagens, ou até já com uma folha maior de passagens pela polícia. Então dá a entender que façam parte de uma mesma ligação de casos. Este é o lugar mais violento da cidade de São Paulo. Aqui, mais de 70 favelas se misturam com casos de classe média. Nos lugares mais pobres, trabalhadores são obrigados a viver lado a lado com o marginal. Por isso, todos têm muito medo do justiceiro. Nós aqui no quintal, a gente tem muito medo. Ele passou aqui e anda armado. Duas armas aqui. O que ele faz? Ele mata os maconheiros. Ele está matando as pessoas aqui, não é? Lise que são bandidos, outros que são inocentes, né? O medo impediu que o povo procurasse a polícia para denunciar o matador. Mesmo assim, a polícia civil e a polícia militar conseguiram identificar os justiceiros. No meio da semana, o cabo Florizaldo Bruno, da polícia militar, foi preso pelo serviço reservado da PN. Acusação. Ele seria o matador da Zona Sul. Mas segundo as testemunhas que moram aqui em Cidade Ademar, o matador mora nesta casa, atrás de mim. E continua solto, pois quinta-feira à noite foi visto por aqui. E enquanto ele continuar solto, ninguém vai ficar sossegado aqui em Cidade Ademar. Mas o delegado do 43º Distrito, Eduardo Cardoso de Melo, garante. Seja quem for, o matador não ficará impune. Se tratar-se de um policial, ou da polícia militar, ou da polícia civil, será também identificado, processado igualmente. O que não se pode admitir é que ele continue executando pessoas com antecedentes ou não, mas cometendo um gravíssimo crime, muito maior até do que aqueles que ele executou. A Justiça decreta prisão preventiva do matador da Zona Sul, Cabo Bruno, comandante de um verdadeiro esquadrão da morte em São Paulo. Em novembro passado, o Fantástico fazia esta denúncia. Seis homens foram mortos aqui, fuzilados a sangue frio, com mais de 30 tiros. Estes são os mortos. Mas o Cabo Bruno e os policiais reunidos por ele não pararam aí, não. Uma das mortes mais cruéis foi a do menino Cláudio Pasternak, em março deste ano. Outro menino que viu tudo e foi também baleado, ficou o tempo todo se escondendo do Cabo Bruno. Cabo Bruno está ameaçando você de morte? Todo mundo aí da favela, todo quanto é lugar que eu ando aí, fala que ele está ameaçando eu. A única coisa que ele quer fazer é, nunca ele for ficar preso para o resto da vida, é matar eu. Os moradores da Zona Sul de São Paulo, principalmente do Jardim Selma e de Campo Grande, garantem que o Cabo Bruno cometeu mais de 30 assassinatos. muitos desses mortos eram menores. Esta semana, o promotor Paulo Álvaro Martins Fontes decretou a prisão preventiva do Cabo Bruno. Ele não foi mostrado à imprensa, mas está preso no quartel-geral do policiamento da cidade de São Paulo. Nos primeiros depoimentos, Cabo Bruno confessou a morte do menino Cláudio Pasternak, mas o promotor acha que ele está envolvido em pelo menos 10 mortes. O comandante da PM também ouviu outras confissões. Ele confessou a morte do Elisier Tori Rosa Vulgo Gorá, que isso ocorreu no dia 6 de fevereiro de 82. Por que ele matou? Ele alega que esse cidadão tentou roubar ou furtar objetos da sua residência. Ele tomou conhecimento e então resolveu eliminá-lo. Ele é acusado de pelo menos outros 30 assassinatos. Ele confessou algum outro caso? Não, não confessou. Inclusive, agora nós estamos com uma certa dificuldade em continuar nas apurações, tendo em vista a sua prisão preventiva, e ele passar à disposição da justiça. O senhor acha que ele poderia, por exemplo, receber de comerciantes para matar? A suspeita dessas informações também, que nós estamos apurando tranquilamente. São muitos PMs envolvidos? Por enquanto, ainda não. Eu acho que no futuro vão surgir nomes de PMs. Aí eu acredito que sim. Que providência a polícia militar tomou com relação ao cabo Bruno? Agora, atualmente, nós já estamos tendo em vista que ele confessou nesses últimos dias, está sendo feito o processo pedindo a expulsão das fileiras da corporação. O julgamento dele pelo assassinato de Cláudio Pasternak ainda não tem data marcada, mas será um júri popular, onde, se ele for condenado, pegará uma pena que varia de 12 a 30 anos de prisão. Em São Paulo, um assassino profissional foge da prisão do Barro Branco. O ex-policial militar Floresvaldo de Oliveira, mais conhecido como Cabo Bruno, estava preso desde setembro. Ele é acusado, junto com outros policiais militares, de matar mais de 70 pessoas, marginais que atuavam na zona sul da cidade e testemunhas dessas execuções. Há dez dias, o Cabo Bruno estava num alojamento destinado aos presos de bom comportamento, onde podia circular com relativa liberdade. Hoje, às cinco horas da manhã, o Cabo Bruno, já de posse de uma arma, atacou e desarmou o soldado Antônio Carmo dos Santos, que estava de sentinela. Em seguida, levou o soldado até o alojamento dos oficiais, onde fez mais um refém, o tenente Anélio Franck. O Cabo Bruno estava preso no andar de cima. Foi lá que ele rendeu o soldado e o tenente. Eles desceram por essa escada e, quando estavam mais ou menos por aqui, o soldado reagiu, lutou com o Cabo Bruno e acabou levando um tiro no pescoço. Na saída, o Cabo Bruno levou outro refém, o Cabo Sebastião Gervásio, que, embora estivesse de sentinela, estava desarmado. O carro usado para a fuga foi este Volkswagen 66. No bairro do Tucuruvi, o Cabo Gervásio foi libertado e o tenente Franck seguiu até Guarulhos. Lá, o Cabo Bruno tomou um táxi e desapareceu. O tenente não conseguiu anotar a placa do táxi. Foi a única coisa que ele falou. Aliás, duas coisas. A primeira, que não pretendia atirar em ninguém e simplesmente se evadir de lá. A primeira coisa, que ele estava chateado com o que aconteceu. A segunda coisa, que todo o serviço que ele desempenhou para a PM não foi reconhecido, muito pelo contrário, foi mal interpretado. O soldado Antônio Carmo dos Santos está internado no Hospital da Polícia Militar e o estado dele não é grave. Olá, boa tarde. O ex-policial militar, Cabo Bruno, foi morto ontem na porta de casa em Pindamonhangaba. Ele estava solto havia 35 dias depois de cumprir 27 anos de prisão. Na porta da casa onde tudo aconteceu, durante toda manhã, um entra e sai de parentes e amigos. E um sentimento em comum. Tristeza pela morte do homem conhecido como o assassino pelo Brasil, mas como o pastor pelas pessoas próximas. Tudo que ele falava dava uma credibilidade muito grande pela sinceridade dele. E muitos se converteram através do procedimento do Bruno. Cabo Bruno foi assassinado ontem na rua onde morava. Ele chegava de um culto evangélico em Aparecida, junto com a mulher, por volta de 11h30 da noite. Quando saiu do veículo, foi executado por dois homens que teriam disparado ao menos 10 tiros. As marcas das balas ficaram por todos os cantos da rua. O vizinho acordou assustado com o barulho. Eu acordei, o barulho foi muito... Foi violento, cara. Floresvaldo de Oliveira, o Cabo Bruno, ficou conhecido como um assassino frio na década de 80. Ele era o líder do Esquadrão da Morte, que agiu na capital paulista. Mais de 50 assassinatos foram atribuídos a ele. Cabo Bruno foi condenado a 120 anos de prisão e cumpriu 27 antes de ganhar a liberdade. Uma semana antes do Cabo Bruno deixar a Penitenciária 2 de Tremembé, Eu estive lá dentro com ele por mais de três horas. A nossa tentativa era de convencê-lo a gravar uma entrevista. Em princípio, Floresvaldo, como gostava de ser chamado, negou, dizendo que certamente havia muita gente querendo acertar as contas com ele. Apesar dele falar que poderia acontecer, ele não esperava. A minha paz é saber que ele está bem porque ele serviu a Deus. Nos 35 dias em que ficou livre, Cabo Bruno seguiu uma rotina religiosa parecida com a que vivia dentro da Penitenciária. Na P2, ele era o responsável pela igreja, onde também se casou. Assim que deixou o presídio, com o título de pastor, pregava cultos evangélicos nas cidades do Vale do Paraíba. Essas imagens mostram o pastor Floresvaldo em um desses cultos. O promotor que pediu a liberdade de Cabo Bruno ficou surpreso com a execução e disse que acreditava que o ex-detento realmente queria levar uma vida nova. Sonho que durou pouco. Fiquei absolutamente triste e eu tenho para mim, assim como tenho certeza ocorre com a juíza que o liberou, que ele se encontrava absolutamente ressocializado e com plenas condições de retomar a sua vida de acordo com a lei e com a ordem. O corpo de Cabo Bruno será velado da 1 às 4 horas da tarde, no velório municipal de Pindamonhangaba, ao lado da Santa Casa. O enterro será em São Paulo. O corpo de Cabo Bruno será velado da 1 às 5 horas da tarde, no velório municipal de Pindamonhangaba, ao lado da Santa Casa.